Pegou só a água, Maria? Pegou, né? Tá aqui, né? Tá. Bora voltar a rotina, né, minha gente? Tô indo levar a Maria na escola e tô aqui rindo dela, gente. Vocês não têm noção dessa menina. Ela bem assim, mãe, você trouxe teu cartão? Porque toda vez ela quer comprar coisa pra levar pra escola, né? Daí eu falei, não, Maria, não dela. Ai, mãe, você tem que trazer. Porque pode passar o quê no cartão, Maria? Crédito, débito ou assovia? Pode passar crédito ou débito ou assovia. Deu, Maria, o que é esse negócio de assovia, Maria? Ah, mas os outros falam, crédito ou débito ou assovia? Aí eu pensando, eu pensando, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu cheguei na conclusão, gente, que quando eles perguntam assim, você quer sua via, e ela achando que é uma forma de pagamento. Mas é! Não é, Maria. Eles perguntam, gente, o que é a via da gente, o papelzinho que a gente gastou. Ai, gente, mãe, eu dei tanta risada. Tanta risada dela que eu tava aguentando. Mãe, pode passar no crédito, no débito ou no assovia, e você não traz o cartão. Depois ela pensa que é fácil assim, né? Todo dia gastando pra levar coisa pra escola. Tem lanche na escola, mãe? Ah, e o assovia, gente, assovia. Deu, Maria, não existe, não existe. Aí eu cheguei nessa conclusão, que é quando eles perguntam, a gente quer a via. Olha, eu vou falar pra vocês, criança, é uma coisa séria. Porque a criança comprou a saída e ele perguntou. Se eu queria assovia? Aham. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, agora já são 1h32, deixei a Maria lá na escola. Aí nem fui em casa, já subi reto. E tô quase chegando ali já no salão do Caio. Olhei com ele um pouquinho. Hoje ele tá fazendo cabelo de duas irmãs. Fazendo duas mechas. Aí eu vou lá ver um pouquinho. Amo essas transformações e gosto também de ficar lá, sabe? Gosto muito, gente, desse mundo aí de salão de beleza. De estar lá vendo as coisinhas. Ficando feliz, né? Junto com as pessoas, com as transformações. Aí eu vou ali. E depois vamos ver, né? Que hora que eu vou descer, como que vai ser. Não sei se ele vai demorar. E agora vou ali com ele. Chegando já. Lá na frente já. Rua Vaz Caminha. Tá bom, gente? Pra quem não sabe, quem quer fazer o cabelo aí, ó. Rua Vaz Caminha. 994, se eu não me engano. O número, se não for. Eu vou confirmar aí pra vocês, na tela. Mas acho que é... Acredito que seja de 994. O número do salão. Jardim Panorama. Sarandí, Paraná. É isso, galera. Vamos lá, já, já. Soltar esses cachos. Não, não pode ainda não. Deixa que ele te gira. Quase que você faz uma bobeira agora a pouco. Eu não sabia que podia desmanchar os cachos. Desmanchando que ele fica bonito, na verdade, né, não? Tem que desmanchar mais que ele fica bonito. É, então. Xé! Antes de gritar. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não cai. Cala a boca. Ficou muito lindo. Tem que fazer o vídeo agora, né? Vamos naquela hora. Vamos naquela hora. É, então. Dá uma ansiedade boa, né? É. Peraí, quero ter que pegar o rosto dela, Caio. Daqui a pouco é só a vez, querida. Tô, peraí. Mas como que eu faço pra pegar o rosto dela? Será que eu... Ah, é claro que é tanto assim. Que não é tanto assim, o quê? Olha lá, vou pegar ali no espelho o rosto dela. É, no espelho, velho. É. Vira. Vira. Que lindo. Olha. Arrasou. Que que é isso, né? Que que é isso, Caio? Vem seu nome, hein? Bichinho arraso. Ai, que orgulho, que orgulho. Ai, que que é isso? O que é isso? Olha, esses vídeos, amiga, do meu também. É tudo o que ele tá fazendo. Que coisa... Olha, esses vídeos do Caio mexendo, cara. A tua irmã? É. Ó. Gente, é isso. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Maravilhosa. Gente, quem não sabe o que que é uma make express, é essa? Ó, ela foca na pele. Olha o glow dessa pele, gente. Tudo muito suave, o batom suave, o olho também bem suave. Tudo bem naturalzinho mesmo, pra focar na beleza da cliente. Gente, agora é sua vez. É o olho que vocês querem? Só que é o olho. Que? Não, hein? A isso? Cadê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caio Tomazetti, que é o nome dele. Que é isso, Caio? Gente, que cor maravilhosa essa. Olha isso. Meu chico. Caio, meu Deus do céu. Olha. Gente. Eu queria ter deixado mais o olho ainda, mas não possibilitou por conta da selagem. Tá incrível. Gente. Maravilhosa essa. Azul. Olha, detrás que vim, Caio. Então, se arrasou, tá? Eu acho que também que se abre mais, detona um pouco mais. Nossa, com certeza. Eu poderia reaplicar um pouco para ir a mais, mas aí essa coisa já vai melhorar um pouco mais. Que lindo. Tão boa essa reação. Gente, eu tô passando. Não dá pra mim, então. Eu tirei o cara de cá, falou. Ai, gente. Como são lindas. Gente, o Divalo tá mexendo aqui. E me pedindo socorro. Aí eu falei assim... Não, não tá pedindo socorro, não, né? Tem prova aqui. Tem prova que você pediu. Eu vou ajudar aqui. Aí, gente. Um dia que aconteceu alguma coisa com ele séria. E como que eu acredito nesse ser humano? Olha aí, trocando pneu. Nossa. O Divalo, você ergueu com o macaco? Não, você ergueu. Tá bom. Pisto. Eu tô querendo dizer se tá erguido ainda. Não. Ficou mais alto agora com esse pneu. Parece aí. Tampo rega aí pra mostrar. E esse dali, gente. Ficava murchando e veio dele lá remendar o pneu. Ele já colocou o step de uma vez. Tá melhor do que esse pneu aqui. Olha lá. Ah, mas é carlota, né? Ficou estranho. Não é carlota. Esse aqui é o... É, nem tem carlota, na verdade. É sem? Não. Não tem como tirar e pôr ali, João? Hã? Não tem como tirar e pôr ali? O quê? A tampinha? Eu, hein? Pessoal, vou fazer a compra do mês hoje. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho o que eu tenho. Tem quase nada. Eu tinha um pacote grande aqui de arroz de 5 quilos, mas eu abri hoje. Mas, ó, gente, resta um sal ali, dois feijão, um fubá. Ali tem, ó, quatro macarrão. Nem vou comprar macarrão. Tem quatro ali. Dois molhos de tomate. Tem pacotinhos de bolachinhas, um café. E fechado é isso aí, gente, que tem. Aí tem mais coisinhas, mas aberto, né? Tem essa farinha aqui. Onde vai abrir essa farinha? Hoje? Porque tinha uma aberta ali em cima, grandona. Onde? Aqui. Tinha, né? Aí tem umas coisinhas abertas também, gente. Acabou aquela? Uhum. Aí, gente, tem umas coisinhas... Não, mas é pouca coisa, né? Bora lá, então, reabastecer a sua casa, porque tá precisando. Aí, gente, tem coisas de higiene da casa, né? Coisas assim... Higiene pessoal também. Algumas coisinhas assim que sobra também, sabe? De um mês pro outro. Aí eu nem compro shampoo mesmo, gente. Tem, acho que, dois kits fechados ali eu não vou comprar. Já as outras coisas sobrou ainda, mas eu tenho que comprar mais. Mas sabão de barra tem ali também, eu não uso tanto, sabe? Eu não vou comprar mais. Aí, assim, né, gente? Eu vou dando uma visão geral do que eu tenho e do que eu não tenho pra ver o que precisa. Multiuso tem que ver. Se vejo eu tenho só esse, se for só esse eu compro outro, mas acho que tem mais ali. Mas é isso, pessoal. Vocês vão acompanhar em outro vídeo aí nossa compra, mas tô indo lá hoje. Não sei se vai ser... Será? Eu acho que vocês já vão ter visto, né, o vídeo de compra. Mas não sei, gente, né? Vai tá aí no canal pra vocês. Ou vai ser o vídeo anterior ou vai ser o próximo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 é fácil, tem que passar cada perrengue. E a cidade de Araruna, assim, sempre foi uma referência, sabe, gente? Muito bom na saúde. Muito, muito bom, assim. Teve já pessoas de fora de vir viajar na nossa casa, fim de ano, há um tempo atrás, e eu lembro, assim, de elogiar, sabe? De parabéns que era a saúde de Araruna. Mas, ativamente, anda uma vergonha, gente. Quando você precisa de coisinhas ali, dentro de Araruna, exame de sangue, consulta, isso e aquilo, é uma maravilha. Sabe? É uma maravilha. Mas, quando você precisa ir pra fora, que daí são meio enrolado com as dívidas pra fora, aí esquece, gente, esquece, porque não paga direito, não. Ai, vou falar pra vocês, é complicado, tô morrendo de dó dela. Ela ligou pra mim cedinho, eu tava até esperando, sabe, tipo, que ia ali encontrar ela, que daí eu ia consultar com ela e tudo, né? E tava esperando quando ela me ligou, achei até que era pra ir ali com ela já. Ela falou, não, Tiziane, aconteceu isso, isso e isso. E, olha, Ai, gente, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Tô esperando a resposta dela agora. Vou pegar meu remédio aqui, tomar e continuar as coisas ali, guardando essa compra. Meu marido anda espertinho, gente, eu falo assim pra ele, quando a gente chega do mercado, né? Fala assim, ah, Divaldo, tô sem coragem de arrumar as coisas ali na mesa. Arruma pra mim, que depois eu guardo no armário amanhã. Aí ele concorda na hora, gente. E já aconteceu isso mês passado, que eu falei pra vocês, né? Olha, o único ursinho, assim, relacionado a boneca, ursinho, essas coisas que a Ana não tem medo. É só isso aí, ó. Quem que vai ter medo de um coração também? Não vai. Quem que vai ter medo de um coração, Ana? Ninguém. Meu Deus. Ai, que menina bonita do cabelo preto, gente. Branquela de mamãe nojentona. Você quer pintar cabelinho de peitinho? Você quer também? De rosa. Olha aqui, ó. Ô, Deus, essas meninas, gente. Olha aqui, peraí. Ó, não, não para de gravar. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Não para de gravar. Olha. Você também sabe para... Quem? Eu tô no lixo. Ó. Ó, ó, ó. A Ana fica querendo desfazer de todos os brinquedos da menina. Ô, Maria, sai carregando tudo. Deixa eu continuar aqui, gente, que eu fico falando aqui um pouco de volta e cadê o almoço, e fica brabo e etc, né? E com razão. A carne aqui, ó. Aquela bem acabadona pode, Ana? O quê? O pai guardou a balafine no pote de chiquete. Nossa, Divaldo, como que você é, hein? Você escondeu a balafine de ontem? Não, eu não sou. Gente, almoçamos. Esqueci de mostrar para vocês, ó. Mas ali tem o resto da ano para mostrar arroz, feijão e carne de boi cozida. E eu comi tudo. Dá um para nós, Jo, numa balafine aí. Jo, dá balafine para nós, Jo. Que isso, Ana? Vai cobrar um real cada um? Um real cada um. Tô uma vergonha. De almoçando, gente, que sobrou o prato sujo. Ai, Deus. Tamo ali assistindo os marzinhas, a primeira fatia de pão de forno. A Ana que amava esse desenho. Era o vício dela, gente. É, o galinho pintadinho. É, o galinho pintadinho. Meu Deus do céu. Um suquinho aqui que a Ana fez também. Gente, eu não estou conseguindo mais beber suco igual hoje. Não sei por quê. Parece que não me atrai mais o suco, assim. Ah, Maria. Atrás parece que é a última fatia. A primeira fatia, sim. Olha lá. Atrás é a primeira fatia, sim. A Maria vinha aqui atrás, não parecia que era a primeira fatia. Olha lá. É marronzinho, ó. Ué, o Chico se não é chato. Ué, agora é chato? Dival, dá bala fina aí, Dival. Dival. Deixa ele. Ela vai pegar o dinheiro dela pra comprar, Dival. Vem que dó. Ela tá lá procurando dinheiro. Olha lá, gente. Não terminei de guardar toda a compra ainda. Tá lavando louça, fazendo comida. Guardei um tanto. Mas falta um tanto ainda. Ai, senhor amado. O Dival, não, eu tenho certeza que ele tá zoando. Olha aqui. É porque eu não fui ali ainda, gente, tomar aquilo ali dele. Por isso que ele tá ali todo faceirinho desse jeito. Você sabia que você não se brinca, Dival, com um brilho de criança? Você sabia? Mas eu vou buscar meu dinheiro. O pai tá brincando, Maria. Ai, eu vi isso aí já. Encanto cabelo na mão. Ai. E sobre a mãe lá, gente. Nossa, o secretário lá da saúde falou, Roseli, você colocou no Face. E resolveu lá o problema dela, pediu mil desculpas e marcou, gente, a consulta dela aqui no Metropolitano pro dia 24. O dia 24, 24 de agosto. Ai, assim, eu falo que essas pessoas dão a dó, né? Aqueles que trabalham ali e que tá por trás de chefes, né? Ali do chefão maior. Mas aquilo lá que ele me deu. Mas aquilo lá que não é o... Meu dia 15 centavos para ele é da ti. Também vou ficar com o dinheiro. Entendeu? Ô, gente, cada um... Ai, que delícia, Ana. Olha lá. O pedacinho que ele deu, gente. Onde pedacinho? 15 centavos, Maria? Onde pedacinho? Não quero, meu amor. Ele tá zoando, Maria. Edvaldo, para com isso. Não, é meu, é. Vocês comem o ônibus. Não, não comi, não. Ai, gente, ignora que ele tá zoando. Eu falo assim, dá dó daqueles que estão trabalhando ali e que depende dos grandão lá pra fazer as coisas direito e não faz, né? Então eles não têm culpa. Aí, isso foi mais falta de atenção mesmo, sabe? Que marcou pro especialista errado. Mas as consultas demoram por causa daquele caso mesmo, gente, que eu falei pra vocês, né? Ai, é complicado essas coisas. Mãe, a gente... Eu falei junto com o resto. Você comprou também, Ana? 5 centavos! 5 centavos. Deixa eu ver, olha, 5 centavos. Meu Deus do céu. Ai, João, eu dou palhaçada, hein? Vamos lá pegar nosso Tom Juaniano gostoso. Não dá nem um pra ele. Pega lá pra nós, pra ser nossa sobremesa. Deixa ele com as balinhas finas dele. Você perdeu um monte, filho. Peguei nada. Ah, não. Você não tá com isso aí? Aham, você não vem, não. Maria indo pra casa da Manu, gente. Pra ir em de carro, pra escola. Maria não é boba, não, né? É, é de carro? É. 3 horas eu vou lá buscar ela. Gente, que hoje só tem aula até 3 horas, hein? Não tem entrega de boletim as coisas. Deixa eu dar. Aí eu vou lá pegar ela. 3 horas. Vai dar banho nele agora? Sim. Ai, gente, eu não aguento essa Ana, não. Ela mesmo faz as bagunças dela e ela mesmo fala, falando que o... O quartel tá parecendo aquelas casas que o Diárias do Gui vai lá limpar. Ela mesmo usou do quartel, gente. Vocês acreditam? Ai, ai. Bora continuar aqui, né, gente? Bora continuar. Tem uma lucinha, vou pôr roupa pra lavar, terminar de guardar a compra, dar uma varridinha na casa, que eu já limpei, mas sempre cai um ciscinho do almoço, né? E continuar aqui na Lida. Ai, gente! Me ajuda a ter coragem, em nome de Jesus. Vou levantar, levantei. Ela tá ali com os kits do xodó querendo dar banho nele, gente. Mas não tá no dia de dar banho nele. Ela já quer dar banho de novo. Tá fedido na nariz só pra dar banho nele, gente. Eu falei pra vocês tudo que eu tinha que fazer? Só passei um paninho aqui na sala, na cozinha, que eu falei que eu ia varrer, mas não varri. Preferei passar um paninho pra tirar o cisco. Aí agora eu vou colocar roupinha pra lavar. Lavanderia toda limpa, organizada, gente. Glória a Deus. Olha que lindo. Tudo certinho. Obra da minha filha, tá? Ó, tudo certinho ali. Ó. Mesa aqui também, as coisinhas. Agora eu vou colocar roupa pra lavar o cesto. Ó o cesto, que maravilha. Vou separar aqui, pôr pra lavar e... Guardar a compra! Meu Deus! E eu não posso esquecer. Daqui a pouco eu esqueço a menina na escola. Não deixa eu mais esquecer, não. Acho que eu vou pôr o solar pra despertar, três horas. Duas e meia. que três horas eu tenho que ir lá. Pegar ela. Pra buscar não vai dar. Imagina eu esquecer, coitadinha. O Pai Nosso, que estás no céu. O Pai Nosso, que estás no trono. Junto com os querubins e os serafins. Junto com os querubins e os serafins. Santo, Santo. Santo, e Ele está aqui. Santo, e Ele vai te ouvir. Santo, e Ele vai curar. Santo, a igreja te ama. Santo, a igreja te adora. Santo, a igreja te espera. 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 E até for a casa. Que estás no trono, junto com os queropins e os serafins. Junto com os queropins e os serafins. Sendo santo, e ele vai fazer santo, e ele vai curar santo, e ele está aqui santo. Santo, a igreja te ama. Santo, a igreja te adora. Santo, a igreja te espera. Santo, a igreja te ama. Santo, a igreja te espera. Santo, Santo, Santo. Santo, a igreja te espera. E, tá vendo, só arrumei a compra aqui, né, gente, ó. Ficou maravilhoso também. Arrasei igual meu marido. Aí, já hoje, cedo, eu tinha limpado minha geladeira aqui por dentro também, ó. E guardado algumas coisas certinho. Ó. Daí, pessoal, meu ovo depois eu vou pôr na vasilha. Isso ali também eu vou separar, sabe, e congelar depois. Porque eu deixei ali que eu não mexi cedo e agora eu esqueci de novo. Mas depois eu faço isso. Então, eu vou dar uma descansadinha agora, gente. Assistir alguma coisinha e depois ir lá buscar a Maria. Que já são duas e três, já. E a Ana deu. Deu o banho no xodó, mesmo com shampoo e condicionador cheiroso, maravilhoso. Deu o banho nele, ele farou. Acho que hoje tá calor, não tá frio. Frio, sabe? E ele ficou mais quietinho do que no chuveiro, né, Ana? Foi o dia que ele mais... Ficou bem quietinho, gente. É o dia que ele mais se comportou na vida, né? Uhum. Muito quietinho. Lembra quando a gente deu o banho nele lá na Casa Amarela? Pois é, ficou super quietinho. Não, ficou quietinho não. O cachorro correu o quintal. Aqui ele ficou quietinho? É, na Casa Amarela. Lá na Casa Amarela. Ele correu o quintal todo, não deixava dar banho nele. Foi logo quando a gente pegou ele, né? A gente deu o lado dele. Aí. Porque a gente pegou ele na Casa Azul. Tá aí, depois. Nossa, ele fez o que eu tinha vontade de fazer. Uhum. Aí, gente. Ficou quietinho, é isso. Já já vou buscar a Maria. Tem hora que eu até me enrolo, que eu vou falar. Começo a conversar com a Ana, conversando com vocês. Pessoal, voltei aqui. Agora já são quatro e meia em ponto certinho. E eu saí de casa aqui duas e quarenta, né? Pra pegar a Maria três horas. Peguei ela e depois a gente teve que entrar lá dentro da escola pra assinar os boletinhos, pegar o boletinho, né? E falar e conversar com a professora, como a criança tá. E aquela lá, ó, que tá lá na mesa, gente. Foi e sentou bem do meu lado pra escutar a professora falar da Maria, sabe? Né, Ana? Você tava curiosa, né? Querendo ver a professora falar mal da Maria, mas se danou, gente. A professora só falou bem da Maria. Só bem. Fiquei muito feliz igual a Ana. As professoras sempre falaram muito bem da Ana pra mim. A única coisa que as professoras falavam é que a Ana conversava demais. A Maria, a professora, nem chegou a falar isso. Falou, assim, que ela quis começar a conversar um pouquinho mais e aí trocou ela de lugar e tá tudo certo. E que ela, assim, é exemplar, tá? Maravilhosa pra começar a ler, pra escrever, pra tudo. Só as faltas mesmo, que ela reclamou, né? E ela sabia que era por causa daqueles negócios, gente, que aconteceu em escola esses tempos atrás. E eu fiquei com medo de levar, né? Então ela tem vinte e poucas faltas e foi tudo, né? Mas naquela época ela, né? E ela mesmo falou, sei que foi por causa daquilo tudo, não sei o quê, não sei o quê, né? Mas tá tudo certo, gente. Ela tá indo muito bem, graças a Deus. Tô muito feliz. Logo, eu tenho que ir lá na escola da Ana também. Tô aqui, gente, medindo a pressão, ó. Fazer dias que eu não media a minha pressão, que a pilha tinha acabado. Sempre eu falo pra vocês, né, isso. Que fazer dias que a minha pilha tinha acabado. Sempre quando eu compro, eu falo isso. Mas tá boa, ó, graças a Deus. Onze por sete, batimento oitenta e oito. Vocês lembram daquela época que eu comprei aquele negocinho, gente, de medir a glicose? Eu não tenho, assim, diabetes, graças a Deus. Pra olhar em casa também, de vez em quando, pra ver em jejum como tá. Ou depois de comer, assim, né? E eu só usei as fitinhas que veio junto e nunca mais comprei outras. Qualquer hora eu quero ver, gente. Eu compro e economizo agora, sabe? Só em vez em quando, lá, pra olhar em jejum, depois que come, né, uma coisa ou outra. Se alguém passar mal, é bom ter essas coisas, assim, de primeiros socorros, vamos dizer, né, gente? Olhar a pressão, olhar a glicose, aquele de saturação também. Eu sou esse tipo de pessoa que tem vontade de ter todas essas coisas em casa. Sabe? Eu acho bom, assim, pra você ter aquela primeira impressão ali, né, do que tá acontecendo. E vou comprar a fitinha, gente. Deixar ali, economizar. Porque da outra vez era todo dia olhando, todo dia olhando. Não precisava ter feito aquilo que eu fiz. Você queria fazer alguma coisa no vídeo, Tchê? Hã? Tá querendo falar alguma coisa no vídeo? Achei que era no vídeo que ela queria falar. Ela tava pintando a unha, ó. Passei ali na lojinha do Real comprar a pilha, né, que a senhora comprou ali. Três reais a pilha e ela já queria um esmalte, porque o meu esmalte tá ali pintando a unha. Mas é isso, galera. Por enquanto. E a Maria tá ali brincando com a Manu, ó. A Maria e a Manu se apegou num gezo, gente. Vocês não têm noção. Fizeram a festa lá na casa da Manu. Agora chegaram a fazer a festa aqui, né, Manu? Sim. Você assistiu o vídeo de quando você posou aqui? Não. Não assistiu ainda, Manu? Eu não tô achando! Ah, Manuela. Só se tu põe agora. Ah, eu tô vendo ali o das minhas amigas. E aí, a minha mãe aqui? Ah, essas meninas, viu? Ó. Vão fazer uma tapioca pra mim, gente. Tô com fome. Dia, dia, conti isso. Ai, que bonitinho, mamãe! Mãe, esse celular é muito velho. Olha aqui. É melhor isso do que nenhum, né, Maria? É muito velho. Delícia, gente. Fiz um tapioca pra mim, aí já piquei o queijo, separei o presunto e aguardei no congelador. Eu vou colar na rainha. Não pode ficar colando isso aí. Mas sai que é ruim. Só que dói. Não sai. Sai sim. Já saiu mais de vez. Peguei um pouco de suco de uva aqui, gente. Queria que meu marido comprou na compra. Aí, gente, eu fui no litro olhar, ler, se não tinha álcool. Muito igual o vinho, meu Deus do céu. Mas é 100% suco mesmo, gente. Não é vinho. Mas me assustei até. Pensa. Falei, que coisa parece vinho. Meu Deus, mas é só uva. Diz a Ana, gente, que quer fazer uma receita. Vocês lembram o mês passado que ela comprou esse macarrão e pediu no mercado que você queria fazer uma receita? Nunca fez. Até hoje. Um mês já. Desde que vai fazer agora. Eu falei pra ela que ela tem que gravar pra vocês verem, então. Ei, dona Ana. Ó, Bia Fia, segura o congelador. Não faz vinho com a porta, não. Aí, enquanto ela mexe aí, gente, eu vou ajudar o Divaldo a catar um lixo lá na frente das árvores que cortou. Que tava tudo juntado lá no canto. Divaldo! Você tá procurando? Você viu que a Ana escreveu aqui, Divaldo? Vende-se ou troca por um Fusca. Deixa eu dar ele a catar aqui esse negócio. Mas eu não perdi, não. Olha, galerinha. O que que eu tenho que falar, mãe? Aqui dentro eu vou botar esse bagulho aqui, ó. Nossa, eu soube agora. Nossa, eu não perdi. Você perdeu, ó. Eu tava com você o dia todo e não vi. Bicha, ela é ruim. Não, perdi, não. Ai, tá gravando aqui nesse. Com dúvida. Deixa ela fazer do jeito dela, Tiziane. A receita é dela. Mas só isso, Divaldo? Pode ajudar, Tiziane, se quiser. Vem aí. Vai ver econômico. Vai ver fitness. Nem os outros queijo, coisa aí. Pode pensar. Nossa, é puro de valdo mesmo. Açaí, a casa vai lá, tudo pronto, gente. Gente, queijo. Olha o troco dele, entendeu? Nossa, que unha bonita. Alongamento. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não é só aquilo que dá certo que a gente tem que mostrar, né? O que deu errado também, infelizmente. Tadinha da Ana quis fazer a receitinha, né? Que não deu certo. Por quê? Faltou papel alumínio pra pôr por cima. Eu acho que a gente não colocou muita água. Foi uma receita, assim, que infelizmente não deu certo. Mas dá pra reproduzir pra dar certo, gente. Dá pra dar certo. Né? Que ela colocou molho de tomate embaixo. Os macarrão, aí recheou dentro do macarrão com presunto, mussarela, beco, calabresa. Aí jogou o resto do presunto, da mussarela por cima. Aí fez uma água de caldo de carne e colocou mais ou menos assim, ó. Um dedinho de água. Daí a gente não tinha papel alumínio pra cobrir. Por cima ficou, tipo, seco, sabe? Não cozinhou o macarrão direito. Não ficou com muito sabor. Eu acho que tive que ter posto mais caldo de carne, sabe? Acredito que várias de vocês já devem ter visto essa receita por aí, né? Mas não foi de saber, gente. Mesmo assim a gente tentou comer, ó. Mas não ficou muito legal, não. Fez até uma bagunça ali, ó. Tentando tirar o seco de cima. Mas assim, gente. Um dia a gente vai fazer e vai dar certo, né? Ai, gente. Agora eu quero sentar lá no meu sofá. O de Valdeana tá lá. A Maria tomando banho. A Maria demora tomar banho, gente. Assim, não que não toma banho. Demora querer ir, entrar lá pra tomar banho. Mas depois que vai, não quer sair. Agora eu vou assistir, gente. Descansar um pouco, né? De mais um dia. Graças a Deus. Amanhã tem aí um próximo dia que nos espera. E mais um mês que se inicia hoje também, né, gente? Quero desejar pra todos vocês um mês abençoado, rico. De muitas bênçãos pra você e pra tua família. Que venha dar tudo certo pra nós, né? Em nome de Jesus. Deixe seu like, se inscreva. Um beijo. Deus abençoe grandemente vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vultora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim E aí